Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor, meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 25 de junho de 2022 e esse é o nosso episódio número 782. Empresa de hoje, escolhida aleatoriamente da Bolsa Brasileira, é a Porto Seguro, empresa de seguros, tem essa carinha aqui caso você não esteja familiarizado, empresa bem conhecida do home de seguros, nunca fui investidor, veremos porque, porque a Porto Seguro parece aquela empresa que faz dizem o nome, ela navega com uma certa segurança, então olha quanto tempo ela não carrega nenhuma dívida, o que para uma empresa de seguros faz muito sentido e nós, via de regra devemos demandar isso porque elas recebem o seu pagamento adiantado, diferente de muitas outras empresas, então é como se ela já recebessem empréstimos naturalmente. Todo aquele assunto do float, se a gente estudar lá, especialmente o Warren Buffett, ele fala muito sobre isso. A relação de passivo sobre o patrimônio dela, enfim, para esse tipo de empresa não parece nada fora do normal, fica aqui oscilando entre 2,5 e 4, perdão, 2,5 e 3, apesar de que anos atrás ela chegou a ter uns anos mais, na média, um pouco mais suaves aqui. Lucro todo ano, fluxo de caixa livre positivo quase todo ano, só que em 2012 que teve um negativo. Às vezes acontece, é previsível, dependendo da natureza de seguros que a empresa enfatiza, de ter anos muito ruins. O Brasil até que não é um país muito catastrófico, de furacão, vulcão, coisas naturais dessa natureza, mas empresas que fazem seguros disso, enfim, em outros países, por exemplo, podem ter anos terríveis e tem que calcular a sua vida para isso. Mas o motivo que eu nunca fui acionista, e talvez tenha me equivocado, é porque a Porto Seguro sempre me pareceu, no mínimo, bem precificada. Então o preço estava, não oferecia uma oportunidade. Se olhar aqui, até que o preço sobre o lucro, 8,74, não é nada mal. E não está nem atualizado esse preço aqui, então a gente tem que nem levar muito a sério para hoje. Mas naquele momento, o fluxo de caixa livre já era de 18 quase, então olhando por esse viés aqui, já ficava menos empolgante. Bom, vamos atualizar os números para 2021. Estão pegando sempre consolidado aqui. Patrimônio líquido, 9,365,000. É interessante que o patrimônio líquido aqui, de 2020, estava em 9,4 bilhões, diferente do que eu anotei aqui, não sei se foi revisto, não, vou atualizar aqui. O passivo, então a gente vai pegar o circulante, 24,959,000, e somar com o não circulante, 7,305,000, 32,000,000. Então aqui também, uma subida grande. Bate aqui. Dívida, como a gente concebe, não tem nenhuma, mais um ano sem contrair dívida. Notem aqui que o passivo relativo ao patrimônio, essa divisão, essa conta de dividir, atingiu o patamar mais alto desde 2009. Então, a não ser que eles estejam escrevendo apólices com alguma vantagem, que eu não estou enxergando agora, obviamente, isso aqui está se deteriorando um pouco. Enfim, um pouco prematuro tomar conclusões, vamos apenas observando. A liquidez corrente, então a gente vai pegar aqui o ativo circulante, 27,312,000, dividir pelo passivo circulante, 24,959,000. Então, 1,09. Cai também aqui. Já esteve pior, é só olhar aqui, em 2014 fechou em 0,99. Mas este é o segundo pior ano, vamos dizer assim. Receita. 17,712,000. Perdão, vamos olhar isso aqui. Vamos contabilizar isso aqui. 21,612,000. Vou até ajustar pela inflação aqui. Notem que após o ajuste pela inflação, caiu. Você vê uma trajetória de queda aqui. Então, caiu aproximadamente 30% desde 2014 a receita anual da Porto Seguro. Lucros. Então, lucro líquido aqui, 1,544,000. Só atualizando pela inflação aqui. Fluxo de caixa livre. Então, a gente vai somar aqui o caixa operacional, 2,472,000, com o fluxo de caixa de investimento, menos 929, 1,543,000. Inclusive, impressionante como ficou próximo do lucro. Coincidências acontecem. Perfeito. Atualizado aqui o ano. Agora eu vou atualizar a fórmula da média para ela contabilizar para os últimos 10 anos, incluindo o ano de 2021. Só isso. Agora esse aqui, lucro, lucro ajustado pela inflação, fluxo de caixa, fluxo de caixa ajustado pela inflação. Então, como nós descartamos aqui o 2012, acredito eu, essas médias melhoraram para 10 anos. Vejamos agora o preço. Porto Seguro Market Cap. Está dando 11,850,000. 11,850,000. Teve uma queda recente nos últimos dois meses, coisa assim. Bem acentuada em, essencialmente, todos os ativos, todas as ações, quase todas. Não me lembro de alguma que tenha subido. Então, os preços estão nesses múltiplos aqui. O que dizer, né, desses números 6,21 e 11, né? Bom, nós vimos ontem uma ou duas empresas com múltiplos de 3, né? Ainda que com o balanço mostrando alguns problemas mais sérios do que talvez a Porto Seguro apresente, mas os múltiplos, assim, muito baixos, né? Eu realmente penso que, ok, daqui a dois meses pode estar ainda mais barato, né? É difícil dizer isso, porque tem um movimento global, né? Então tem toda a força da gravidade lá dos Estados Unidos, subindo taxas de juros e os ativos, e os equities, né, na verdade, tendendo a cair de preço mais, já que esse movimento parece que apenas começou. E no Brasil, esse movimento de subjuros começou já faz bem mais tempo, né? Enfim, tudo leva a pensar que ele não vai se estender por muito tempo a mais, de modo que os preços dos equities, enfim, não vão cair muito mais, né? Ainda poderia ter um refluxo, ou seja, conforme as ações do exterior ficam mais barato, ainda tendem a cair de preço, né? E a que já caiu, pode ser que a que suba e volte a receber algum investimento estrangeiro, que quase que parou, assim, durante vários anos. Tudo isso é um pouco só pensamento aqui, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque, independente de qual empresa tem, eu vejo que tem diversas compráveis já, né? E eu estou nesse movimento de compra. Eu tinha segurado bastante um percentual em caixa, né? Que eu já comecei a utilizar. Talvez seja a porta segura, é muito difícil de dizer, mas tem outras que estão ainda com múltiplos ainda mais baixos, né? Então, e se fosse uma ou outra, mas tem diversas. Então, eu acho assim, a porta segura é uma possibilidade, sim. É porque eu também não me sinto muito com grande vantagem competitiva no setor de seguros, para afirmar uma coisa ou outra. Até que eu aprendi alguma coisa, assim, eu não sabia há 5, 4 anos, eu não sabia nada. Agora eu sei. Muito pouco. Já é um avanço. Mas não sinto que a porta segura seja para mim agora, tá? Apesar da empresa parecer bem sólida. É isso. Muito obrigado e no próximo episódio eu volto com outra empresa. Um abraço. Tchau, tchau.